E aí galerinha, legal? Ó, seguinte, domingo é dia de pudim, né? Pelo menos eu que sou fã de pudim, eu acho que domingo pede um pudim. Então eu tô passando aqui pra dar uma dica rapidinha pra vocês aqui, tá? De como fazer um pudim com 5 minutos. Pro pudim de 5 minutos então, a receita é a mesma, tá? Não muda nada. A gente tem aqui a caixa de leite condensado, né? A mesma quantidade de leite, 2 ovos, né? Bate tudo aqui no liquidificador. Então galerinha, o pudim aqui, depois de batido, né? A receitinha básica do pudim. O que vai mudar mesmo é a forma de fazer o pudim, né? Em vez de levar ali no banho-maria, 1 hora e meia, 1 hora e 40 de forno, a gente faz diferente. A gente vai colocar esse conteúdo aqui na forma dentro da panela de pressão. A minha já tá ali caramelizada, né? E eu vou colocar aqui agora pra vocês verem como é que é. Não tem dúvida nenhuma. Eu vou colocar aqui o pudim ali dentro. A receitinha básica aqui já tá feita, já tá pronta. A minha forma tá um pouco em tortilha, porque eu tive que entortar ela pra caber aqui dentro da panela de pressão. Quem já tem que as panela de pressão com a tampa externa, fica melhor ainda. Então aqui ó, já tá ali. Já tenho dentro da panela de pressão dois dedinhos de água, é o suficiente. Agora eu vou tampar, fechar, esperar 5 minutinhos e o pudim tá pronto. Ah gente, eu não expliquei que é 5 minutinhos depois que pegar a pressão, tá? Pegou a pressão, você conta 5 minutinhos, aí sim você pode ir lá, desligar, tirar a pressão e o pudim tá no jeito. Prontinho. Aí moçada, abemos pudim. Aí ó, ele ficou meio fiozão assim porque eu não tenho papel alumínio. Seria legal cobrir com papel alumínio ali pra não entrar água. Mas, depois que eu desenformar ele eu vou mostrar pra vocês, tá? Já tá frio, né? Dá pra ver que ele já tá soltinho, ó. Então eu vou desenformar aqui agora. Bem ó, o pudim de 5 minutos, né? Ficou um pouquinho de calda agarrada ali, vou dar uma esquentadinha pra soltar essa calda agora. Jogar em cima dele. Mas tá aí ó, o pudimzinho feito na panela de pressão.